Nós vamos estar explicando para vocês hoje como vocês vão formatar esse notebook Dell aqui via pendrive. Primeiramente, para vocês terem esse pendrive bootável, vocês têm que baixar a ISO do Windows 7, do Windows 8 ou Windows 10 direto da Microsoft. Depois de vocês que baixar essa ISO, vocês têm que ter um programa chamado Iume ou Outros que faz a criação do pendrive bootável e depois vocês vão ter ele criado bootável. Vocês vão espetar ele na lateral do seu notebook. Eu vou estar espetando aqui na lateral. Já coloquei, vou ligar o notebook e ao ligar vou pressionar a tecla F12 do teclado, que ele vem diretamente para o boot. Aqui eu vou vir com as setas direcionais do teclado, essas setas aqui. Venho para baixo e para cima. Está vendo? Aí você seleciona USB. Vamos descer aqui embaixo, ó. O EFI. Essa função aqui, ó. O EFI Generic Flash Disk, que é o meu pendrive, tá? No caso é selecionar o seu pendrive, que é USB aqui embaixo. Em seguida vocês dão Enter. Ó, já está carregando aqui embaixo, pessoal. Pode notar que já está carregando aqui embaixo. É senão que está fazendo a leitura do pendrive. aí ele joga para a tela de fazer a iniciação dele. Então vamos embora aqui, ó. Aqui embaixo teclado ou método de entrada. A gente vai tirar de Português Brasil a BNT. Vamos jogar para Português Brasil a BNT 2, que é a mais atualizada. Em seguida clicar em avançar. Depois clicar em instalar agora. Já, já, vamos seguir com a instalação. É tudo no passo a passo, não tem mistério. É só seguir o vídeo, que vocês mesmos formatam o seu notebook de dentro de casa. Esse aqui é o notebook Dell. Está com o sistema operacional corrompido. A gente vai estar deletando tudo dentro dele, que já foi salvo. E vamos instalar o índice zerado. Essa versão aqui no qual eu estou instalando é a versão 21H1, a última atualização da Microsoft. Então, nessa tela aqui, avise termos de licença aplicáveis. Vamos aceitar os termos e clicar em avançar. Em seguida, ela dá duas opções, atualização e personalizada. Vamos clicar aqui em personalizada. Aqui é a área do HD, onde a gente vai excluir todas as partições. Se não tem nada para salvar, é só excluir. Não tem ordem, tá pessoal? Tudo quanto é partição, vocês vão excluindo até o HD ficar zerado. Ó, excluir. Então, nesse momento aí, esse HD aqui é o 931GB, é um HD de 1TB. É um HD de 1TB, tá? Esse HD aqui, ele mostra 931, mas é 1TB. Vamos fazer uma criação de sistema, uma partição primária dentro dele. Clicar em aplicar e clicar em novo. E vai criar para a gente duas partições. Ó, criou a partição do sistema e a partição primária. Nessa partição primária aqui, é onde é instalado o sistema operacional. Em seguida, é só clicar em avançar. Tá ligado. Agora aqui, o status de instalação do Windows, tá? Ele tá copiando os arquivos do Windows, já passou. Preparando arquivos para instalação. De 0% até 100%. Depois, ele vai instalando o recurso, instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas aqui, ele vai reiniciar o computador duas vezes. E a gente volta para fazer a conclusão aí do sistema operacional Windows 10. Então, pessoal, já copiou os 100% de instalação dos arquivos. Agora ele já tá na fase de instalando o recurso. Ó, estamos passando para a fase agora de instalando atualizações. E ele vai concluir e vai fazer, vai reiniciar o notebook pela primeira vez. E deixa correr. Não precisa mexer em nada. Ele vai fazer tudo sozinho. Ó, já passou da fase, agora tá concluindo. Ó, já, já, ele vai fazer, vai reiniciar pela primeira vez. Pelo pendrive é muito mais rápido, ó. Tá aí, o Windows precisa ser reiniciado para continuar, tá? Ele reinicia sozinho, não precisa mexer em nada. Aí ele volta para a tela para dar continuação na instalação do sistema, tá? Agora ele tá iniciando o serviço, preparação dos dispositivos da sua máquina. Ele tá fazendo toda a conferência. para poder instalar o dispositivo, né? Que são as peças principais aí do seu notebook. Ele vai instalar o áudio, vídeo, rede, a preparação do dispositivo, conforme eu falei. Ó, 9%. E vai seguindo embaixo a porcentagem. Ele vai chegar até 100%. Depois de completar 100%, vai ser reiniciado o sistema operacional pela segunda vez e última. Essa fase é rápida, tá? Quando ele começa a fazer a preparação do dispositivo, ele vai embora direto. Ó, preparando. Prosseguindo, então, com a instalação. Chegando nessa fase aqui, nós vamos clicar aqui na Cortana. Ela vai fazer aqui os pequenos ajustes aqui dessa Cortana. Aguardar um momento. Vamos começar com a região. Já vem pré-selecionado o teu país. Se não tiver, você coloca aqui o teu país, que é Brasil. Clique em sim. Este é o layout de teclado correto. Ela sempre vem aqui com a BNT. A gente vai jogar para a BNT 2, que é a mais atualizada. E clicar em sim. Quer adicionar o segundo layout do teclado? Você clica em pular. Vamos aguardar. Vamos conectar você a uma internet. Você nunca conecta na internet. Ó, já reconheceu minha rede Wi-Fi, que é a que eu conecto. Vamos clicar nesse cantinho esquerdo aqui. Eu não tenho internet. Ela vai forçar agora para a gente conectar na internet. Você clica aqui embaixo em continuar com a configuração limitada. Aqui embaixo. Nunca clique em conectar agora, senão vai pedir e-mail e você vai ficar vinculado a Microsoft. Quem usará este computador? Aqui você coloca o nome do computador, né? Você pode colocar casa lá, apartamento, ou o seu nome, o nome de qualquer coisa, tá? Clicar em avançar. Clicar em avançar. Aqui em senha você pode definir uma senha, se você quiser. Vou colocar uma senha aqui. Avancei. De novo aqui. Vou repetir a senha. Avançou. Aqui três perguntas. Vamos selecionar três perguntas. Qual o seu apelido de infância? Vou botar aqui qualquer coisa. Avançar. A segunda pergunta. Qual é o primo mais velho? Aí vocês vão respondendo as perguntas. Tem algumas perguntas, só você escolher o que você quer. A terceira. Vamos para outra pergunta. Qual o nome da primeira escola que você frequentou? Moacir. Aí você clica em avançar. Então tua senha já está pronta. Se você não quiser senha, só você clicar em avançar. Que você vai ficar sem senha, tá? Aí vai fazer algumas perguntas agora ainda para pré-configuração. Permitir que a Microsoft e os app usem sua localização? Clique em não. E aceitar. Localizar meu dispositivo? Não. Aceitar. Enviar diagnóstico? Dado diagnóstico para a Microsoft? Clica nessa opção segunda aqui e avançar. Aprimorar escrita, digitação e escrita? Você clica em não. Aceitar. Tem experiência personalizada com dados diagnósticos? Clique em não. Aceitar. Permitir que os app usem a ID de anúncio. Clique em não. Em aceitar. A Cortana. Esse aqui é um recurso muito pesado, tá? Deixa a Cortana ajudar você em suas tarefas. Você clica que agora não. Que essa Cortana é muito pesada. Se você tiver um computador poçante, você aceita ela, se você quiser. Mas esse é um recurso muito pesado dentro do Windows. Que toda vez para otimizar, eu sempre desabilito essa função da Cortana. Agora aguardar um momento, pessoal, que vai ser aberto aí a área de trabalho, tá? Já já vão visualizar a área de trabalho do Windows 10. Estão preparando tudo para você. Essa versão aí do Windows 10 que instalamos foi a última agora de junho, de julho de 2021. É a versão 21H1. Tem muita gente com a versão 20H2, tá? Ela está desatualizada. A versão atualizada agora é 21H1. Vamos aguardar então só a abertura da área de trabalho para a gente poder finalizar mais um trabalho. Hoje explicamos para vocês aí como é que vocês formatam o notebook Dell pelo pendrive. A forma para outros notebooks só vai mudar a forma de você acessar a BIOS e você dar a ordem de boost dentro dela. Mas a formatação em si do pendrive e a sequência depois é a mesma para todos os notebooks e todo computador. Já já vamos abrir aqui a área de trabalho. Já estamos fazendo a abertura. Aguardar mais um segundo. Pelo pendrive, se vocês quiserem criar esse pendrive botável, é só acessar o meu canal aí que eu tenho vídeos como você monta esse pendrive botável, tá? Vocês baixam a ISO, baixam depois o IUME, o programa para você criar o pendrive botável. É só acessar os vídeos no canal. Então tá aí pessoal, a área do Windows 10 aberta. Então o nosso canal hoje ensinou aí como formatar via pendrive o notebook Dell.